Eu sei que tem a ver com realidade virtual e que são os óculos. Isso mesmo. Afinal, sabes. Eu não ando aqui a nanar. Eu posso parecer que ando aqui a nanar, mas não ando. Mas há aqui uma surpresa. Há aqui uma surpresa. Então estes são os óculos de realidade virtual, onde nós podemos colocar aqui o nosso telefone e ter uma experiência imersiva, a realidade virtual. Não é novidade. O nosso telefone? Sim, aqui está um telefone para ter a experiência de realidade virtual. Ok. Está aqui um telefone. Eu não sei se as pessoas lá em casa viram, mas é assim, isto tem um telefone aqui. E pode ser qualquer telefone? Não, tem que ser telefones compatíveis com esta tecnologia. Portanto, telefones mais recentes. Aqui está. E portanto, estes óculos, aliás, tanto os óculos como a câmera, são um modelo que a câmera chegou hoje, por acaso, não era esperado de trazer. E estes óculos foi a semana passada. Portanto, são novos modelos. Eu não aguento. Deve ter sido hoje. Isto é um sem fim de possibilidade. Não, não. E tu deve ficar chitadíssimo. Foi a loucura. Foi a loucura. Recebi a CBS para levantar. Foi logo levantar o aparelho. Claro. Então, estamos a gravar pela primeira vez vídeo 360 em 4K. E vamos também pela primeira vez ter uma experiência de realidade virtual no Facebook 360. O Facebook 360 é uma rede social paralela do Facebook, em que mergulhamos aqui, tal como o Facebook Spaces, que é outra rede social que foi lançada há um mês com realidade virtual. Ai, meu Deus do céu. Ok. Então, se calhar, eu vou começar por demonstrar e depois vou estar a possibilidade também de experimentar-se. Muito bem. Parece-me lindamente. Ok. Então, eu vou colocar os óculos. Vou ficar com um aspecto estranho, mas é normal, não é? Vou colocar os óculos. Deixa-me só dizer-te uma coisa. Sim, sim. Eu vou ser o mesmo quando voltar. Eu e o António estávamos relaxadíssimos no domingo, a ver o jornal da noite, e a certa hora olhámos um para o outro e disseram assim, como é que isto é notícia? Não sei se viram, pelo menos as pessoas que estão aqui no estúdio, uma notícia do jornal, posso dizer-lhe assim, que era sobre uma corrida de drones. Viram? E era assim, oh meu Deus do céu. Em Braga houve um grande evento nacional de drones, há um mês ou dois, sim. E aquilo, não, estive aí pessoas de todos os lados, para a corrida de drones, e aquilo tem tempos, e eles, e nós olhámos um para o outro, ainda bem, não é? Também adoro drones, já te espanhei um numa ilha. Mas ainda bem que eu tenho ao lado uma pessoa que teve a mesma reação que eu. Já te sentes mais normal, não é? Olhei para ele, ele para mim assim, ai meu Deus, ninguém merece esta notícia. Prato, eu estou de contente que eu sei. Ok, já posso mergulhar. Então, o que eu vou começar por fazer, porque neste momento vocês não estão a ver nada, só estou a ver eu. Então, o que é que eu vou fazer neste momento? Pois, não faço ideia. Vou começar por entrar aqui no meu perfil. Ok. Estou a entrar no meu perfil de Facebook, vocês ainda não veem, mas já vão ver. E eu vou ativar a transmissão em direto para o Facebook. Fico bonito assim. Giríssimo! Eu sabia. Vou começar a sair ao sábado à noite assim. Acho que ninguém vai achar estranho. Portanto, esta é uma nova funcionalidade. Eu estou dentro do Facebook 360 e ele tem a possibilidade de transmitir em direto. E é isso que vai acontecer. E é isso que espero que vai acontecer, pelo menos. Há bocadinho aconteceu. Vou só entrar aqui de novo para ativarmos essa transmissão em direto. E lembras-se daquelas fotos que nós tirámos 360? Sim. Essas fotos estão dentro do Facebook 360 e é possível nós agora mergulharmos nessas fotos no Facebook 360, que é o Facebook paralelo, tal como o Facebook Spaces. E, portanto, já lá estão essas fotografias. Já? Ok. Ok. Random. Muito bem. Exit. Queres experimentar? Vais conseguir mergulhar na realidade virtual. Portanto, podes colocar os óculos. Não tenhas medo. Podes colocar. Agora, vou-te dar um comando para a tua mão direita. Aí está. E agora, com o comando, podes apontar para uma das fotos que nós tiramos. E podes clicar e vais conseguir ver essa foto em 360. Ah, ok. Ok, estás a olhar para mim com um ar agressivo. Acho que é melhor eu afastar-me, estás a apontar com uma arma. Estou a escolher a foto. Estou a fotografia. Já está. Já percebi isto. Deve estar a fazer as mesmas figuras que o Vasco fez há pouco. Ah, estás a ver o vídeo. Ah, isto é um... Pois é, um vídeo. Achei que era tudo a mesma coisa. Agora, podes retroceder, se quiseres. Vou-te clicar aqui neste botão. Podes retroceder aqui. E agora, deves ter ido a um outro painel, onde consegues ver... Voltar à página inicial do óculos, é isso? Sim, podes clicar aí. Ah, o céu está estrelado. Tá, giro. E agora? E agora? Podes escolher o Facebook 360. Ah, parece que estou assim numa casa chinesa. Já estás. Olha, tens aí uma opção de pirâmide, não tens? Uma opção de pirâmide? Sim, no meio tens uma opção para ver pirâmides. Não, está aqui qualquer coisa à frente. Ok, tenho que escrever. Ok. Ah, estou com muita coisa aqui à minha frente. Deves ter o Facebook 360, deves ter as pirâmides e mais algumas aplicações. Bem-vindo ao óculos Home. 394 mensagens novas. Ok, essa porta pode-se avançar. Então, vou ver mais ou passo à frente? Agora, tens aí o Facebook 360? Não. E tens aí as pirâmides? O que é que vês? Ah, tenho, tenho. Facebook 360. Ok, podes clicar aí. Já clica. Ok. E agora, entraste num painel onde tens vários conteúdos de 360? Sim. Então, podes escolher um. Se fores ao Save it, em cima, tens Save it. E se clicares aí com o ponteiro, consegues ver aí algumas fotografias que nós tiramos aqui no Porto Canal. Boa. Conseguiste entrar? Consegui. Isso deve ser o vídeo no nosso jantar, não? O barulho? Não, é em estúdio. Ah, que horror! Parece que estou no teto do estúdio. Ah, que sensação. É Mónica, está ali a cozinhar. Vamos agora até com o Vasco. Porém, não me lembro da minha vida sem o YouTube. Eu o YouTube só tenho 11 anos. Eu estou a dizer que não me lembro da minha vida sem o YouTube e o YouTube tem 11 anos. Sim, nós temos a ouvir. Ah, que megrinha que eu estou! Eu não tenho barriga. Seguimos então para a rubrica indicada às redes sociais, já fizeram que hoje, ao que falasse sobre o YouTube, vejo 11 anos. Estou passando dia 21 de... Ai, que elegante que eu estou! Nós temos o Vasco Marcos. Não, se deixa estar. Está bom. É com muito prazer que eu te recebeste. Acho que não vou comer o bolo de sardinha. Deixe ter... Ah! Então, que tal é a sensação? A sensação de perceber... De estar no 360. Que estou enorme. Mas isso é normal. É giro. Então, esse é o Facebook 360. Estamos a navegar em realidade virtual. O Facebook 360, que estamos aqui a ver, esta é uma das imagens que estava aqui viste lá dentro, não é? Sim. Portanto, esta imagem é o painel de navegação. Já existem milhões de conteúdos em 360. Fotos, vídeos, diretos e eventos. E é onde tu navegaste agora. Para navegar aqui, é necessário ter um telefone compatível e os óculos realidade virtual, que já existem vários modelos relativamente acessíveis. Para produzir os conteúdos... Como é que desceste? Os valores são acessíveis? Existem óculos desde valores abaixo de 3 dígitos, portanto, 2 dígitos até 3 dígitos. Ah, pronto. Relativamente acessíveis. Mas estes são muito bons. Sim, têm boa qualidade, sim. E com o comando dá uma experiência ainda melhor. Depois, é necessário tirar uma câmera, pode ser esta. Esta é a nova da Samsung, a Gear 360 grava em 4K. A outra que eu costumo trazer, que é a Ricoteta. E isso permite-nos ter uma experiência imersiva. E depois temos o Facebook Spaces. É a nova rede social que estará disponível em breve aqui neste set. E aqui tu podes estar com várias pessoas e construir formas virtuais com o comando. E interagir com outras pessoas, tirar selfies. E repara que a fotografia 360 que está aqui, foi uma foto que foi tirada com uma câmera e colocada ali. Portanto, os conteúdos que estamos aqui a recolher, depois podem fazer parte do Facebook Spaces, como o cenário virtual. Portanto, isto é um novo mundo, que em 2017 está a firmar a realidade virtual. E o Facebook não ficou para trás, com o Facebook 360 e o Facebook Spaces. Isto é uma loucura. É uma loucura. Morta por chegar a casa e pegar o meu livro. Em papel mesmo, ou em digital. Em papel. Olha, sabes que aqui... Em digital. Sabes que aqui na Real Life Virtual também é possível ter... Tem para fazer relaxamento, meditação, portanto, também tem aplicações para relaxar em 360. Eu acho muito giro. E é muito intenso. Mas isto não me descansa. Stressa-te. É adrenalina. É, pelo menos as primeiras vezes. Stressa-te e depois vejo-me assim, não é? Magrinha. Há uns meses atrás. Se calhar fizemos esse vídeo, talvez, há um ano atrás. Foram uns anos... No dia de 11 anos de YouTube. Portanto, foi há mais de um ano. Já foi há algum tempo. E eu notei que na forma de te cumprimentar ainda não éramos tão amigos. É, depois já foi há... Foi-nos primórdios, exatamente. No início da nossa relação, não é? Exatamente, exatamente. Foi-nos primórdios. www.bascomarcos.com Onde podem encontrar este verdadeiro especialista das redes sociais. Livro, certo? Está ali. Uma boa imagem agora. Boa bago. Aí, aproxima a gru. Aí, olha ali. Livro, certo? Ah! Xetacular. Hã? Fala de blogos, está o Luís a perguntar. Vamos falar de... Sim, o livro, sim, sim. Tem um capítulo de blogos também. Temos muito para aprender. Eu e o Luís... Há, vamos falar num dos programas sobre esse assunto também. Blogos, redes sociais, comentar ligados. Vamos falar em várias. Não basta num. Acho que sim. Pode ser? Sim. Tchau.